...da torcida Gaviões da Fiel pela briga entre torcedores que terminou em duas mortes há dois meses. Antônio Alain Souza Silva é procurado pela polícia. Ele é investigado pelo confronto que aconteceu na avenida Inajar de Souza, zona norte de São Paulo, horas antes da partida entre Palmeiras e Corinthians, no dia 25 de março. Cerca de 500 torcedores participaram da briga. Dois jovens palmeirenses morreram. Outros integrantes das torcidas organizadas envolvidas, a Gaviões da Fiel e a Mancha Alviverde, continuam presos, entre eles, Lucas Leso, vice-presidente da torcida do Palmeiras e irmão de um dos jovens assassinados. A todo instante surgem notícias que, de tão estranhas, parecem gozação. Mas também tem aquelas que parecem brincadeira, mas vai ver a verdade. Então, você acreditaria se eu dissesse que, nos dias de enchentes, a Prefeitura de São Paulo vai disponibilizar botes, salva-vidas, para o transporte da população? Quando enche, assim, tem enchente, assim, aí a senhora pode andar de bote pela cidade com bilhete único. Eu acredito. A Prefeitura cometeu o absurdo de disponibilizar botes em dia de enchente, para as pessoas poderem se locomover. É uma ideia totalmente fora. É, seria uma boa opção. Seria uma boa opção. Precisa de muito bote nas ruas aí. Atenção, caro telespectador. Tudo que foi dito até agora nessa reportagem não passa de uma grande brincadeira. A câmera, o microfone com o cubo do emissor e até a roupa do repórter dão uma certa credibilidade à piada. Mas você não tem cara de humorista. Eu não sou humorista, não. Nem jornalista, nem repórter. Ah, não tenho cara de nada? É, mas tem muito site na internet que usa linguagem jornalística para fazer humor. É o mundo das fake news. As notícias falsas que zoam com artistas, assuntos do cotidiano, futebol, celebridades e, é claro, política. Só que tem gente que acredita na piada. A senhora viu essa notícia aqui, ó, médico que salvou a vida de Sarney é agredido? Não. O que a senhora acha disso? Eu acho absurdo. Por quê? Porque o médico não tem nada a ver com a conduta do Sarney. Há dois anos, o site Sensacionalista, um dos campeões das fake news, foi protagonista de uma confusão internacional ao noticiar que uma mulher tinha ficado grávida depois de assistir a um filme pornô em 3D. O maior site de tecnologia dos Estados Unidos acreditou na piada. E a história quase acabou em processo na justiça. O jornalista que pegou notícia nossa, botou no Google Translator, colocou e criou uma crise mundial. Tem que estar muito distraído, entendeu? Na realidade, há notícias falsas que colaram bem antes da invenção da internet. Um dos casos mais famosos é o da revista Veja, que em abril de 1983, reproduziu um artigo da publicação inglesa News Science, sobre uma incrível experiência de cruzamento de genes de tomateiros com o de bovinos, para criar pés de boa e mate. Só que a facilidade de usarmos molho a bolonhês acolhido diretamente de uma planta era, na verdade, uma brincadeira de 1º de abril da News Science. Mas não é só a distração do público que causa esse tipo de confusão, não. Muitas vezes os jornais trazem notícias tão absurdas que qualquer semelhança com a realidade parece mera coincidência. Estas são algumas notícias publicadas recentemente nos maiores jornais do Brasil. Pode rir, mas saiba que todas elas são verdadeiras. A gente jamais seria capaz de criar algo como esse, assim. A realidade do Brasil, a realidade do ser humano, aí é muito mais impossível de copiar. Como diz você, né, Vila? O Brasil é o país da piada pronta. Agora, e hoje é do Roberto Freire, hein? Ai, meu Deus do céu! Não sei se vocês viram, mas eu acho que a gente tem até essa imagem aqui no iPad, que dá para colocar em tela cheia, que o Roberto Freire, olha aí, ele acreditou, ele acreditou que ia existir uma cédula com o nome da, no meio da cédula, o rosto do Lula, escrito Deus, não, aliás, Lula seja louvado. É o dinheiro, né? O dinheiro, é. É, porque a frase lá no nosso dinheiro, colocada pelo Sarney, porque não tinha Deus seja louvado, né? O Brasil é um país laico, não era para estar escrito nada disso. Mas foi colocado e ficou. Agora, ele acreditou na brincadeira de um desses sites aí, meu horário. E verberou contra, obviamente. O Roberto não deixa passar. Bom, gente, nós vamos encerrando que o Roda Viva vai começar já, já. E o nosso... O Pô, eu só queria fazer uma observação. Você perguntou alguma pergunta ao nosso filósofo, Jean Norte? Só um registro. Um dos maiores filósofos brasileiros, um grande pensador, e o Roda Viva faz uma grande ação trazendo para cá um homem com esse talento. Ah, então, está aí. Está aí para você que está a postos esperando esse programa que começa já, já. Um jovem nascido em Mogi das Cruzes, não é o Jean Norte? E que mora em Santos, que recebeu agora à noite o título de cidadão paulistano para a felicidade do Vila. Neymar da Silva Santos Júnior, ou simplesmente Neymar, ganha homenagem. Um dia após, o Santos venceu o Guarani por 3 a 0. Com a vitória, o Santos está praticamente com a mão na taça do tricampeonato paulista. Neymar e seus gols estão no Boa Noite Especial de hoje. Até amanhã. É isso aí, galera. Jornal da Cultura Apoio Bradesco Prime Conveniência e exclusividade que você tem